Novas e Bozema Novas e Bozema É verdade Existe o conheço Esiste o conheço Acabou, tomou E mozes e fama E mozes e fama E mozes e fama E mozes e fama Existe o conheço Existe o conheço E mozes e cozes e fama E mozes e cozes e E mozes e cozes e Amén E mozes e cozes e farm E mozes e fama E mozes e cams E rozes e rum Amém. 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 Amém.